Quem acompanha nossos resumos, certamente ficou curioso com o término do resumo do capítulo 463, onde em uma visita à casa de Otto, Filipe vê algo chocante. Pois então, Filipe presencia um beijo entre Otto e Luísa, e além disso, fotografa o ocorrido e mostra ao pai, que orienta a filha a mostrar para Débora. Filipe entrega a foto a Débora com a promessa de que será protagonista da peça de teatro. Porém, Débora não cumprirá com o prometido, deixando Filipe decepcionada. A professora de dança mostra a foto do beijo a Marcelo, que enfurecido, vai à casa de Panglinton tirar satisfações e acaba o agredindo.